Fala pessoal, beleza? Dr. Corsa na área. Seja bem-vindo ao maior canal de Corsas do mundo. Galera, no vídeo de hoje, muita gente me perguntou nos comentários, já faz um tempinho que eu venho vendo que o pessoal me pergunta isso, então eu resolvi separar isso e separar num vídeo só pra poder explicar certinho esse problema com vocês. O que que é? Água no escapamento. Pô, eu vou lá, ligo o carro de manhã cedo, sai água pra caramba, ou então sai um pouquinho. Mas por quê? Pô, meu carro não é etanol, não vejo motivo pra isso acontecer, nunca aconteceu antes. Existem dois cenários, um que é problemático e o outro que é totalmente normal. E se você quer saber qual desses dois é o que você tá passando, vem comigo que eu vou te mostrar. Bom, galera, a primeira coisa é o quê? É quando é normal, tá? O que acontece? Você vai ligar seu carro de manhã cedo, aí você vai perceber que sai aqui um pouquinho de água, você vai ter uma quantidade, pode até pingar, tá? É normal pingar. Só que você fala, pô, meu carro é gasolina, não é etanol. A gente sabe que carro normalmente que funciona só no etanol, que usa só o etanol, acaba pingando lá, que é o próprio etanol que faz essa separação da água, né? Por assim dizer. Só que no caso da gasolina, tem dois motivos, tá? Um primeiro é o catalisador. Por quê? Porque o catalisador, ele vai justamente fazer esse filtro. Ele vai pegar aqueles gases lá que saem do motor e vai filtrar ele, e o que sai como resultado desse filtro é essa água, tá? Outra coisa também que pode ser, justamente, é uma coisa que eu já comentei num vídeo anterior aí, na questão da quantidade de mistura de etanol que tem na gasolina que a gente coloca no carro, tá? Principalmente, que nem eu já comentei naquele vídeo, né? Nesses carrinhos mais antigos, que nem o meu, que só funciona a gasolina, quanto mais etanol tiver misturado, mais o carro vai falhar, mais o motor não vai entender o que está acontecendo, vai consumir mais, enfim. Dá uma olhadinha no vídeo lá, vou colocar ali em cima para vocês darem uma olhadinha e entender melhor o que eu estou dizendo. Então, com essa mistura a mais na gasolina, o motor não vai entender e ele vai acabar expulsando, normalmente, esse resultado dessa mistura aí, que é o etanol, né? Só que vai sair, logicamente, como água também, tá? Então, galera, isso é normal, tá bom? Isso é normal começar de manhã cedo ali, ele cai um pouquinho de água ali, fica até um tempinho, depois parou. Aí você vai falar, porra, beleza, mas vaza ali e não é uma água limpa, é uma água muito suja, uma água preta. Isso também tem a ver muito com o catalisador, tá? Se ele não estiver filtrando muito bem, ele pode acabar saindo essa água preta, é totalmente normal, tá? Muita gente não sabe, mas o catalisador, ele tem uma data de validade, como qualquer outra peça, né? Ela vai acabar se desgastando com o tempo. Eu vou deixar um vídeo aí em cima, que eu mostro mais detalhes sobre o catalisador, que também falo com mais detalhes sobre essa data de validade que ele tem, tá? Então dá uma olhadinha, que é muito importante. O meu, há um tempo atrás, ele estava justamente assim, ele estava saindo um pouquinho de água, né? Só que uma água preta, uma água suja, uma água feia. Aí, como eu já sabia que o meu catalisador já tinha ido para o saco, eu retirei ele, né? Eu deixei só o cano e acabou. Não saiu mais nem um pouco de água e muito menos essa água suja aí. Bom, então, mas são casos e casos, tá? Esse foi o meu exemplo que aconteceu comigo, tá? Mas tem essa questão que eu falei. Pode ser normal ou pode ser problemática, que eu vou falar agora. Você já conhece a melhor e mais completa loja de produtos e peças automotivas do mercado? www.lojadrcorsa.com.br Lá, galera, tem tudo o que eu posto aqui nos vídeos, tudo o que eu testo, tudo o que eu aprovo, que realmente funciona para o seu carro, não somente Corsa. E fora isso, galera, tem uma gama imensa de produtos lá, de peças automotivas, de produtos de segurança, iluminação, lâmpada original, lâmpada de LED, som automotivo, cosmética, o pessoal gosta de dar um trato legal no Corsa, no carro de vocês. Vocês estão vendo aí todos os setores da loja. Olha quanta coisa, galera. E o melhor de tudo, tá por tempo promocional, o frete tá grátis para todo o Brasil. É isso mesmo, galera. Vocês não vão pagar nada com a entrega. Comprou o produto, vai lá e o frete já tá de graça para a casa de vocês. Lembrando que, fazendo pagamento com Pix, o processo fica muito mais rápido e você consegue ganhar até uns dois ou três dias aí do que um pagamento normal para o cartão de crédito ou boleto. Então, galera, não perde tempo. Entra na loja, procura o que você quiser. Se não tiver o que você quer, entre em contato com o nosso suporte da loja aí no WhatsApp e pergunta para eles lá, fala, pô, tem a peça X? Não achei lá no site. Nossa equipe ainda vai entrar em contato com nossos fornecedores, vai ver se tem a peça ou o que você precisa e já vai te falar na hora. Já vai te formar tudo bonitinho e você vai ter o que você quer na sua mão. www.lojadrcorsa.com.br Valeu, galera. São dois testes que você pode fazer, cada um para identificar um tipo de problema diferente, tá? O primeiro deles, você vai ligar o carro ali normal, aí você percebe que tá pingando ali um pouquinho de água ou então saindo conforme a aceleração do carro. O que você vai fazer? Você vai acelerar. Não muito. Dá umas aceleradas de pouquinho em pouquinho. Aí você vai ver qual que é o comportamento, né? Logicamente, você vai pedir pra alguém acelerar e vai ficar vendo aqui no escapamento. E você vai ver qual que é o comportamento dessa água saindo. Você vai encontrar dois cenários, tá? Ou ele vai sair somente água, ou ele vai sair água e fumaça de alguma cor. Se ele sair água e fumaça, aí você tá com dois problemas, mas também tem a relação com o motor. Eu vou colocar aqui em cima também um vídeo que eu explico certinho. O que são os tipos de fumaça que saem do escapamento, quando é normal, quando é prejudicial. Então dá uma olhadinha aí também, que é muito importante também pra você saber identificar qual que pode ser o seu problema lá dentro do motor, tá? Que nem o meu, por exemplo, se eu fizesse esse teste, porque o meu não tá saindo água, mas se eu fizesse esse teste, ele ia sair um pouco de fumaça. E essa fumaça indica um problema lá no meu motor, porque eu tô com o anel desgastado, então ele acaba queimando o óleo e acaba saindo essa fumaça desse óleo queimado aqui. Tá? Então o carro sempre dá sinais exatamente do que tá acontecendo. Então você tem que sempre ficar esperto em todos os sinais que ele dá, porque quanto mais tempo demora, mais sai do bolso de vocês, tá? Aí outra coisa também muito importante, outro teste que você pode fazer, que nem eu tava comentando, né? Se você acelerar, sai só água, mas, meu, sai água mesmo. Tipo, eu tô falando assim, que nem esse exemplo que eu tô colocando aí, porque o normal é o quê? Não importa se você acelera, ele tem que só gotejar. Não pode ter um filete de água. Se tiver saindo um filete de água, ou então spray, né? Não parar nunca, ficar sempre saindo assim, é um problema na junta do cabeçote do carro de vocês, tá? Então você tem que ficar muito ligeiro. Por que que tá acontecendo? Queimou a junta lá, aí acaba indo a água misturando com óleo e ele vai acabar guspindo aqui atrás. Então se você percebe que a água tá sumindo do seu carro, não tem nenhum vazamento, mas você vê a água saindo aqui atrás, faz esse teste de aceleração. E conforme você acelera, se sair a água, significa que essa água tá caindo lá na parte do motor e saindo aqui por fora, tá? Então significa que isso pode ser um problema muito sério. Aí dá uma olhadinha lá como é que tá a cor do seu óleo, se ela tá escurinha ou se tá aquela cor de café com leite, que significa que tá misturando. Aí já para e já troca porque isso é muito crítico. Quanto mais você demora, mais pode acarretar um problema sério no seu motor e vai acabar gastando muito mais dinheiro, tá? Aí você pensa assim, pô, meu carro tá sumindo água lá, mas não tem nenhum vazamento, bomba d'água é nova, válvula é nova, mangueira é nova, radiador novo, enfim. Tá tudo funcionando certinho, mas tá sumindo água, pode ser a junta. Tá bom? Então dá uma olhadinha aqui atrás, que é aqui, que é um bom indicador de saber se a junta do cabeçote tá com problema. Beleza? Então faz isso daí, galera, que vocês não vão ter mais problema, vão identificar certinho e já vão resolver pra não acabar demorando mais e gastando mais o bolso de vocês. Beleza? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like nesse vídeo, entra no meu canal, se inscreve, os outros vídeos que tem lá, tem bastante vídeo legal pra ajudar vocês. Qualquer dúvida, como sempre, posta no comentário. Valeu, galera, até o próximo vídeo.